Um a um, os líderes mundiais foram chegando à cimeira do G20, que acontece pela primeira vez no Rio de Janeiro, no Brasil. No encontro desta segunda e terça-feira, vão ser debatidos vários temas, mas no topo das prioridades está o combate à fome e à pobreza, a transição energética, a promoção do desenvolvimento sustentável e a reforma da governação global. Os membros do G20 representam as maiores economias, cerca de 85% do PIB mundial, mais de 75% do comércio e cerca de dois terços da população globais. Entre os principais líderes mundiais, destaca-se o presidente Santos dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente chinês, Xi Jinping. A grande ausência deste ano é a do presidente russo. Vladimir Putin foi representado pelo chefe da diplomacia, Sergei Lavrov, uma vez que o Tribunal Penal Internacional emitiu um mandato de prisão contra Putin por crimes de guerra devido à invasão na Ucrânia. Chefes de governo e Estado já começaram a chegar ao Museu de Arte Moderna do Rio, o MAM. Eles estão sendo recepcionados pelo presidente Lula, que chegou por volta de 8h37 da manhã. É uma caminhadinha de cerca de 100 metros, 2 minutos, e essa recepção vai até às 10h da manhã e acontece logo ali, atrás de mim. Ainda hoje também deve ser lançada a Aliança contra a Fome e a Pobreza, uma iniciativa brasileira que faz parte dos temas que são prioridades do governo brasileiro. O combate à fome e desigualdade social, além de mudanças climáticas e reforma das instituições de governança global, como o Conselho de Segurança da ONU. No total, são 55 delegações internacionais. 40 países, entre aqueles que integram a cúpula do G20, países convidados também, e 15 órgãos internacionais. No discurso de abertura, o presidente do Brasil fez uma comparação da atualidade com o cenário mundial na primeira cimeira do grupo, em 2008. Lula da Silva considera que, de um modo geral, o mundo piorou. Estive na primeira reunião de líderes do G20, convocada em Washington, no contexto da crise financeira de 2008. 16 anos depois, constato com tristeza que o mundo está pior. Temos o maior número de conflitos armados desde a Segunda Guerra Mundial e a maior quantidade de deslocamentos forçados já registrada. Os fenômenos climáticos extremos mostram seus efeitos devastadores em todos os cantos do planeta. No primeiro de dois dias do encontro, foi lançada a Aliança Global contra a Fome. A iniciativa procura, sobretudo, acelerar o progresso na eliminação da fome e na redução da pobreza no mundo. Até agora, já aderiram à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza 81 países, entre os quais Portugal, 26 organizações internacionais, 9 instituições financeiras e 31 organizações filantrópicas. Durante a intervenção, o primeiro-ministro anunciou que Portugal vai contribuir com cerca de 284 mil euros até 2030.